Irmã Marlene, e como que está o andamento das missões redentoristas aqui em Piuí? Então nós estamos aí finalizando esse levantamento sócio-religioso. Então a partir do dia 26, na quarta-feira que vem, chegará os missionários aqui nas três paróquias para realizar a abertura da segunda fase das missões. Então eu já gostaria de convidar as comunidades que fiquem atentos, porque todas as comunidades aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento terão três missas. Então no dia 26 será a comunidade Nossa Senhora de Fátima, comunidade São Peregrino, comunidade Santa Luzia. Também no dia 27, comunidade São José, Sagrado Coração. E também nós estamos, com a graça de Deus, trabalhando na cidade de Doresópolis. Lá também receberá as missões. E no dia 27, né, será a missa lá na Lagoa. Convidamos a todos para estar presente. E todas essas missas acontecerá, né, a celebração com o missionário que vai atuar nessas comunidades. Dia 28, comunidade Santa Rita, comunidade Nossa Senhora das Graças, comunidade São Francisco. E todas essas missas também acontecerá o envio dos andorzinhos que vão percorrer as casas no mês de agosto. No mês de agosto nós teremos reza, né, nas famílias, família evangelizando famílias. Então acontecerá o envio desses andores, onde as famílias vão estar indo de casa em casa rezando. Eu gostaria também de convidar a todos, né, que possam nos ajudar. No dia 29, no sábado, acontecerá uma formação missionária para todos os coordenadores e auxiliares de setores. Será aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento, das 13h30 às 17h. Sua presença é de suma importância para nos ajudar nesse tempo da missão, tempo da graça de Deus aqui na cidade de Piuí. Nós agradecemos, né, a Rádio Ondoeste por mais essa oportunidade, né, de abrir as portas para a gente estar falando das missões. Muito obrigada a vocês que nos acolheram e que Nossa Senhora abençoe a cada um.